Outro acidente foi registrado ontem à noite, o negócio estava solto ontem. Desta vez na MA 020, no trecho que liga Coruatá, ao município de Vagem Grande. Na altura do povoado, vai quem quer. Ali tem muitos buracos na pista. Um caminhão carregado de eucalipto acabou tombando na pista, hoje pela manhã. Esse mesmo veículo ainda estava no local, mas a informação que a gente tem é que ninguém ficou ferido nesse acidente que aconteceu ontem à noite na MA 020. Esse é o vídeo que uma pessoa que passava pelo local acabou fazendo esse vídeo. Põe esse vídeo no ar, a gente quer ouvir o que a pessoa falou aí. Galera, eu estou acabando agora de vir de São Luís, né? Olha aí, ó. Aqui a estrada, quem vem de Coruatá, Vagem Grande. A estrada não presta, né? Deixa eu mostrar aí para vocês. O carro tombou, virou por causa do buraco aqui. Uma carrada de pau aí, ó. Para vocês verem aí, ó. Bem, ó, porque a estrada não presta de jeito nenhum aqui, ó. Coruatá, Vagem Grande, ó. Como é das catre... dos buracos aí, ó. Coruatá, Vagem Grande. Ah, pela manhã, ainda, esse carro está lá. Até agora, por volta das dez e meia da manhã, o veículo ainda estava no local. Atrapalhando o trânsito de quem vai e de quem vem na AMA. Pessoas que passaram lá agora há pouco registraram ainda o caminhão no mesmo local, virado. A carga. Estavam fazendo o transbordo da carga, botando em um outro veículo, segundo informações. Mas o caminhão continua lá, virado, do mesmo jeito. Esse trecho aí já não tem mais asfalto, é só buracos. E a situação complica. A gente pede para que o governo do estado mande uma força-tarefa para melhorar esse trecho da AMA 020, que liga Coruatá ao município de Vagem Grande. Então, a situação é essa. Meu Deus do céu, né? Que coisa.